Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais esse episódio do IDJF. Eu sou Gabriel Lopes Garcia e estou diretor de comunicação. Nesse vídeo, eu faço a minha lista sobre os 5 melhores filmes espíritas. Dá um confere. Eu fiz essa lista porque eu acredito que o cinema tem muito a nos causar reflexões a respeito dos temas espíritas, nos motiva algumas dúvidas, nos lança a criar novas interpretações, enfim. A representação através dos filmes nos fecunda de ideias, de questões e de debates. A lista que eu faço aqui está baseada nessa motivação. Eu não vou dar muitos spoilers, mas a ideia é fazer alguns comentários sobre por que eu escolhi cada um desses filmes em específico e como que eles se relacionam com os conteúdos que eu conheço, dado o tênis feita. Então, segue a lista. O desenho animado Sou Uma Aventura com Alma é muito bacana porque trabalha de maneira bastante lúdica alguns temas caros da filosofia espírita. Basicamente, a história se refere a um professor de música bastante frustrado, cujo principal sonho era fazer sucesso em uma banda de jazz. Quando finalmente a sua grande oportunidade aparece, a fatalidade então vem na sua vida e o leva de volta para o mundo espiritual. Ele vai muito inconformado, nada satisfeito com a situação, e faz todos os esforços possíveis e imagináveis para fugir do ambiente onde ele está e voltar para aquela encarnação que ele acabou de deixar. Muito embora ele esteja no mundo espiritual, lá do desenho animado, onde ele está participando do seminário, e onde em breve as pessoas que lá estão, os espíritos naquela forma bem lúdica do desenho animado, vão reencarnar, vão entrar num novo corpo e começar uma nova trajetória. Mas ele está profundamente insatisfeito, quer retomar aquela encarnação, porque agora o seu sonho iria ser realizado. É uma maneira lúdica de abordar o tema da reencarnação, de projeto encarnatório, do apego que a gente mantém a vida, de como que a gente acha que a nossa vida deve ser para ser bem sucedida, dentro de uma encarnação, como que a gente se planeja para entrar nas próximas, como que funciona esse processo, como que psicologicamente isso nos afeta. É um filme que traz aquele ar de inocência característico dos desenhos animados, mas é capaz de promover grandes reflexões. Vale a pena conferir e assistir em família. As Mães de Chico Xavier As Mães de Chico Xavier é um filme bastante sensível, que aborda esse tópico que é bastante delicado, que é a respeito dos pais e das mães que perderam seus filhos e que não esperavam por isso, naturalmente, que atravessando essa dor muito grande, esse luto muito intenso, resolvem então apelar para a tentativa de uma carta psicografada como o último recurso de alívio, de consolo, para ressignificar suas vidas. E o filme cria ali, baseado em histórias reais, três personagens principais dessas mães que vão ter isso em comum, como que elas vão chegar no Chico Xavier, que vão chegar em cartas psicografadas, que vão ter um impacto muito forte nas suas próprias vidas, no processo de luto que elas estão ali atravessando. Isso é muito importuno da gente considerar, porque, devido ao trabalho do próprio Chico Xavier, ficou muito mais comum no meio espírita brasileiro essa prática regular das cartas psicografadas. Esse é um tópico que merece toda a nossa atenção e todo o nosso respeito, tanto para os aspectos de seriedade no trato com a mediunidade, quanto envolve a seriedade no trato com o luto das outras pessoas, de a gente não fazer promessas que a gente não pode cumprir, de garantir comunicações que a gente não tem como garantir, e por aí vai, tendo muito respeito e responsabilidade com a dor dessas pessoas. E este filme retrata bem o cenário dos pais e das mães que estão atravessando essa situação de como a mediunidade na carta psicografada vai impactar a vivência desse processo. Dá uma conferida no filme, vale a pena. O sexto sentido é um filme que rapidamente se tornou um clássico do espiritualismo nas telonas. Ele aborda com muita propriedade alguns aspectos que a gente percebe com frequência nas reuniões mediúnicas. Os espíritos que não têm noção de que estão mortos, que continuam interagindo com os encarnados como se nada tivesse acontecido, porque não conseguem juntar as peças para compreender o que está acontecendo, que é exatamente o que acontece ali com aquele psicólogo. Ele continua tratando do garotinho, na verdade, quando ele já está desencarnado, e não percebe também que o próprio garotinho é um médium. Mas o garoto, que é o protagonista, sabe que é médium, ou pelo menos tem a ideia de que ele vê os mortos o tempo todo na cena clássica, que ele está em contato, vendo, se comunicando com os mortos, mas as pessoas ao redor não entendem, ele tem medo por causa da variedade dos espíritos que ele vê, desde os enforcados, os acidentados, aqueles que estão pedindo ajuda e por aí vai. O garotinho tem dificuldades no relacionamento com a mãe, porque ela tem que lidar com o filho que ela não entende o que acontece com ele, e também ninguém entende, então é considerado um garoto esquisito, maluquinho, sofre perseguição de alguns colegas por conta disso. É um garoto que se refugia na igreja muitas vezes, como um lugar sagrado para ter segurança. ele constrói uma barraquinha dentro do quarto, onde ele coloca ali algumas imagens sagradas e reza e tal. Enfim, é um filme bastante sensível, tem um clima de suspense, mas que trabalha muito bem os desafios da mediunidade, em particular na infância, e também como que é o processo de desencarnação para muitos espíritos, que não têm consciência, não têm a percepção mais aguçada do que eles estão atravessando, e tem que ter todo um processo junto com a espiritualidade, para que eles cheguem nessa conclusão e finalmente comecem uma adaptação efetiva à sua nova realidade no mundo espiritual, inclusive se desapegando das suas vivências no mundo material. Um filme realmente que é um clássico, que merece ser revisto várias e várias vezes, a gente pode tirar muitas reflexões, muito debate, assistindo aquilo ali, porque a representação, de fato, a gente verifica em várias reuniões mediúnicas, situações muito semelhantes com aquelas que são demonstradas ali no filme. Predestinado. É um filme que faz um excelente recorte da vida de José Erigó. Eles escolheram tratar apenas dele na idade adulta, nas vésperas de assumir o seu trabalho mediúnico com as cirurgias ditas espirituais, os seus conflitos íntimos, a angústia de fazer, de atender aos apelos ali do Dr. Fritz, que ele chamava de careca, e assim foi a vida inteira, e depois de como que ele se jogou de braçada nesse trabalho, as pessoas que ele atendia, as perseguições que ele sofreu, como que isso impactou a vida familiar dele, e, enfim, eles chegam até a morte do médium. O filme é muito bem construído, é uma narrativa muito bacana, não tem apelação, não é um filme de divulgação do espiritismo, mas é um filme que retrata a vida de um médium que esteve intimamente ligado ao espiritismo no Brasil, inclusive travando a amizade com Chico Xavier. Motive em nós muitas reflexões a respeito do processo mediúnico em si, da presença dos espíritos nas nossas vidas, de como que eles podem interferir na vida do próprio médium, na vida das outras pessoas através do trabalho do médium, a seriedade, a espontaneidade, a gratuidade com que o médium deve fazer alguma coisa, e de como que é desafiador para o médium, que acaba ganhando muita projeção, manter-se na humildade, na seriedade, concentrado no seu trabalho, e ao mesmo tempo como que ele tenta equilibrar toda essa requisição das outras pessoas necessitadas com as suas próprias questões e com a sua vida familiar, relação com as suas pessoas mais queridas. Um filme muito bem construído, vale a pena conferir e fazer um debate sobre ele. Tem muita coisa que a gente pode aproveitar discutindo os conteúdos que são abordados nesse recorte. Os Outros Os Outros é disparado o meu filme predileto com temática espírita e espiritualista. Eu acredito que isso tem a ver com o envolvimento ativo com as reuniões mediúnicas. No filme, basicamente se trata a respeito de uma mãe com seus dois filhos pequenos durante a Segunda Guerra Mundial, que estão dentro de um casarão, que é deles mesmos, e estão enfrentando dificuldades. para viver ali a sua rotina, seja por causa de uma suposta doença que os filhos têm, que eles vão até ter um contato direto com a luz do sol, seja no abre e fecha das portas, seja no contato com os outros que invadiram ali aquela casa e que gera necessidade de defesa, de coesão daquele grupo ali. É um filme muito bem sacado, eu só percebi o que estava rolando lá no final, eu não tive essa percepção antes, e na final das contas, aqueles ali chamavam de outros, na verdade, eles que eram os outros. Então, eles têm uma dificuldade de perceber que eles é que estavam desencarnados, que continuavam a viver como encarnados por causa de uma culpa ali que a mãe carregava. E aí, no final, tem uma sessão mediúnica, ela é tratada do modo bem carregada ali, nas tintas, a gente tem que dar um desconto, porque faz parte do processo de construção do filme, para ganhar uma popularidade, essa coisa toda, mas que faz parte, na verdade, dessa intermediação que nós realizamos com os ditos mortos, ajudando-os a compreender a nova realidade que eles se encontram. Então, o filme é muito bom por mostrar como que a realidade no mundo espiritual não depende, de fato, dos lugares, mas é um estado íntimo que leva os espíritos a estarem felizes ou infelizes, o quanto que muitos têm dificuldade de aceitar o processo de morte por causa de alguma culpa que carregam, que é o caso específico tratado ali, do quanto que o contato com outros desencarnados que são mais gentis nesse trato, como outros empregados que chegaram ali na casa, foram extremamente gentis para conseguir conduzir a situação e levá-los a compreender a inspiração do processo de morte, enfim, tantas realidades, umas tradas ali típicas do mundo espiritual, que, de fato, eu digo assim, se tem um filme que a gente pode dizer que é espírita, mas muito espírita, é esse, os outros, é bastante do que a gente vê nas reuniões mediúnicas, na literatura mediúnica, desde a época de Kardec, no contato, nos depoimentos de outros médiuns, a gente vê isso acontecer demais, então o filme é um retrato bastante fiel da realidade espiritual dos espíritos e não tem ideia de que desencarnaram e como que vão tocando suas vidas por causa dessa confusão. Fica a dica, é um filme que vale a pena ver, ver e discutir bastante, tem muito material para a gente pensar a respeito, para a gente se preparar para a nossa própria morte quando ela chegar. Esta é a minha seleção, os meus filmes espíritas prediletos e eu convido você a interagir aqui nos comentários, se você concorda com a lista que eu fiz, se o ranking é esse mesmo, se você se lembra de outros filmes espíritas ou com temáticas espíritas que você gostaria de adicionar aqui nessa reflexão, fica à vontade, escreve aqui nos comentários do vídeo, vamos fazer essa troca bem gostosa. É isso, minha gente, eu desejo que esse vídeo seja útil para você, que esses filmes, se você não conhece, você possa assistir e conduzir as suas próprias reflexões também, que você possa me apresentar novos filmes para que eu possa também aproveitar. Peço para você curtir e compartilhar esse vídeo, nos ajudando a divulgar filosofia espírita e, se você é novo aqui no canal, aproveita, te inscreve, ativa o sininho das notificações, vai ficar por dentro de tudo que nós produzimos. É isso, pessoal, um forte abraço, até a próxima!